E aí galera, beleza? Mais um videozinho para o nosso canal Odonto e Fitness Dessa vez explicando para vocês mais ou menos, por que mais ou menos? Porque cada caso é um caso, não dá para eu falar exatamente que o teu caso vai ser exatamente como essa animação que nós estamos vendo já passando aqui comigo Antes de conversarmos aí sobre como é que é a extração de um dente siso Eu peço para você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal porque é importante para crescer o canal Estou precisando gravar mais vídeos, mas eu estou morando nos Estados Unidos agora e é muito puxada a vida aqui Eu estou um pouco sem tempo, mas a gente faz o que pode Me acompanha também no meu segundo canal André Caram USA, U-S-A, André Caram com K, U-S-A, tá bom? Te vejo lá também Gente, a primeira coisa que o cirurgião tem que fazer na extração de um dente siso é um panorâmico, um raio-x panorâmico Para ver a relação desse dente siso com o osso, beleza? Com a estrutura óssea, porque o dente não é osso, né gente? O dente está preso no osso Os antigos achavam aí, antigamente, né? Acreditava-se que o dente era um pedaço de osso que estava aparecendo na boca Não, dente é a estrutura própria, formada de esmalte, dentina, cemento, ligamento periodontal em volta dele E ele é preso numa loja chamada osso, estrutura óssea, tá bom? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Então, primeira coisa é o raio-x De posse do exame do raio-x Aliás, se você for no teu cirurgião e ele não te pedir um raio-x, corre e vá em outro Porque ele está sendo negligente com a tua saúde, tá bom? E aí vai para a cirurgia De repente, passar antes ou medicação para você, dependendo do seu caso Vai para a cirurgia A cirurgia, gente, são alguns passos Primeiro, anestesia, logicamente E aí, está anestesiado O cirurgião corta a tua gengiva para ter acesso ali ao teu dente Beleza? Afasta a gengiva, afasta os bordos E aí ele vai visualizar o teu dente ali O que está aparecendo Se estiver todo dentro, ele vai precisar tirar o osso, tá certo? Que é o caso de incluso Se estiver um pouquinho fora, ele vai precisar ali tirar um pouquinho de osso Ou, às vezes, cortar o dente no meio, como está aparecendo aqui no vídeo Cortando a estrutura dentária em duas partes Para remover cada parte, tá certo? E se ele estiver todo para fora, que nós chamamos erupcionado É o caso mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim, tá bom? Então, que é só afastar a gengiva Às vezes, por muitas vezes, se for na parte superior Não tem muito osso em volta, prendendo Muitas vezes, não todas as vezes O osso superior, ele é mais trabeculado, né? O que é que isso significa? Como se fosse uma esponja, ele é mais fácil, mais molinho para retirar Tá? O dente embaixo é uma condição um pouco mais dura de osso Então, no caso do dente erupcionado, como eu estava falando É mais fácil de tirar Beleza? E aí, o cirurgião anestesiou, afastou os bordos Tirou um pouco de osso Partiu o dente em duas partes Remove cada metade, às vezes até em mais partes Gente, remove cada metade desse dente aí E aí, procede-se a síntese da nossa cirurgia Que é a finalização Beleza? Com o quê? Com a estrutura, que vocês chamam de pontos O doutor deu ponto Quem dá ponto é costureira Mas você também não tem a obrigação de saber o termo correto A gente está aqui para explicar para você com o maior carinho, com o maior prazer do mundo Se chama sutura Tá certo? Quem costura é costureira Melhor falando, a sutura Ela leva pontos também, obviamente Mas, melhor falando, o que eu quero falar é quem Quem costura é costureira O doutor costurou meu dente Não Costurou minha pele Rasgou Eu costurei O doutor costurou Não O doutor suturou Beleza? Suturou Então, suturando ali Colocando os pontinhos Doutor, quantos pontos? Vai variar da tua cirurgia, né gente? Se o doutor precisar abrir mais a tua gengiva Vai levar mais pontos Se não, menos Beleza? Então Pós-operatório Preciso tomar alguma coisa? Vai depender da tua cirurgia Depende do teu quadro clínico Ah, esse doutor só fala Depende da tua cirurgia Claro, gente Cada caso é um caso Às vezes é necessário Um analgésico Para controlar a dor Se tiver uma infecção Depois, né? Tirou o dente Está infeccionado Às vezes é preciso um antibiótico Às vezes não Se o teu osso pegar uma Uma infecção que nós chamamos Dry socket No inglês Que é um alveolite seca Tá? Não é uma infecção Mas sim uma Melhor falando É um quadro inflamatório do osso Você precisa drenar O cirurgião Precisa drenar esse osso Irrigar Não é preciso antibiótico Então cada caso É um caso Beleza? Então procede-se O A sutura Procede-se A medicação Se for necessária A medicação Se a tua cirurgia For tranquila Não precisa a medicação E aí Repouso Dieta líquida Pastosa e gelada Nada de alimentos quentes Por pelo menos aí Decora Líquido pastoso e gelado Nada de alimentos quentes Por pelo menos aí Durante 3, 4 dias Que Para o sangue E começa de fato O processo cicatricial Deixa o like O joinha no vídeo Se inscreva no canal Grande abraço Até a próxima Tchau Tchau